Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Hum, what the hell? Ah, tanto faz Eu vou na de cima Ah, esse é o Gorilão, então é pra cá, então Ah, agora entendi Ninguém me explica, ué Como é que eu vou saber, rapaz Aí, agora o negócio fica certo Ih, ô Raios Bons tempos Esse daqui que Aff, meu Já me protegi ali, mas Não adianta Pega TNT Aff Fiz tudo errado Aff Morri Sabia que eu ia morrer, caramba Que saco Tentar de novo Agora vai É possível É possível É impossível Toma na cabeça Ai, caramba Uh Like é cabelo He he Calma aí Agora vai Ah, cês são Cês são Cês são fortes Nossa, desculpa aí Eu cuspi no micro Ah, que droga Ô, droga Tentar de novo Bora lá, pessoal Não vamos desistir agora, não Ah, que saco Bora lá E agora vai Ih, caramba Sai daqui Ô, bicho chato Do caraca Do car... Eita, eu joguei errado Oh That's so nice Oh Matate Uhul Morreu também, é Pra deixar Descer boneco Eu não vou ali Direito nenhum Ali Isso Aê Eita Não Não, não, não Não Ah, droga Ô, lástima Vai de novo Toma Aff Morri pra esse cara, meu Como é que alguém morre pra esse cara, gente? Não tem, não tem sentido, pessoal Bora lá de novo Não, não é possível Não vou, não vou morrer pra esses bichos Ah, não vou morrer Não vou morrer pra esses bichos Solta Isso E aí, pirata Beleza, cara? Fica aí, então Não sou nem doido de ir contra ele Oh, lástima Cai tudo Se falta ele voltar Voltou? Não Sorte Deixa eu vir aqui Toma Aprenda agora Haha, matei Beleza Grande garoto Isso E ali E ali E ali Toma Toma Opa Aí já é apelação, hein Opa Marcado ali Toma Ai, coitada Coitado Do caramba, né Onde tem que O like Sei lá O que Uh Ainda consegui passar Caraca Aff Beleza Certo Aê Boa, pessoal Nossa, agora Deu uma dor de garganta Tremenda E That's so nice Oh Au Maldito Maldito seja Toda sua família Maldito seja Todos Nossa, estou muito Amaldiçoador Isso não pode Aff, meu Que saco E que droga Odeio Que droga Eu te odeio, cara Eu te odeio Muito mesmo Muito mesmo Muito, muito, muito Muito mesmo Matei Joga Os três e Sabia que ia cair Meu Não é possível Só no menos Matei o cara ali Lindamente Hold this Will Like a boss Nossa Foi muito Like a boss Aquilo Cai de novo Meu Que saco Tentar de novo Rune de mira Agora Isso Era só isso Que eu tinha que fazer Isso Agora vai Aê Vem Toma Nossa Que violência Quanto coitado Ai meu Deus Coitado Dele Ai Jesus Sério Sem brincadeira Eu quero Me jogar De um prédio Enorme Agora Isso Boa Ai Beleza Uh Desvio Ainda tem um filho Da mãe Aqui Seu miserável Filho da mãe Ali Isso Ali Lá em cima Vem Ha Pra lá Né Sério Já passei Ah Matei Nossa Oh Já Ah Well Like Boss Oh My Like Boss Ah Ai Cheap No Ação E Pimba Já Tem Alguém Alguém Salve Funks Flights Cresc Eu quero voar. Isso, cara. Eu quero voar contigo. Bora lá. Eu quero ir ali. Isso, só pra salvar. Cadê? Quem salva mesmo? Bônus não. Será que esse senhorzinho aqui eu não lembro quem era? Deixa eu ver. Monkey Museum. Não, não é. Eu acho que é esse. Ah, é esse. Save Game. Salvar. Obrigado, amigo. Agora eu quero sair do college. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por você. Tem que voar com o Funk de novo. Bora lá, Funk. O que é? Lástima, pessoal. Pessoal, vamos lá, vamos lá, então, na primeira fase. Vamos completar a primeira fase pra pegar duas moedas. Ô, droga. Tudo porque o cara quer moeda, meu. Saco. 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 Bora lá, pessoal. Pegar a moeda que o cara quer, né? Não sei pra que o cara quer moeda. Que saco. O que é isso? O que é isso? Grama. O que é isso? O que é isso? Tá fazendo esse barulho? Coisa ridícula. Ah, é o rato. E aí, ratinho. Beleza, cara? Preciso de mais uma. Alguém pode me doar? Ali. Ali tem uma. Ai. Onde jogou? Não. Burrice. Vem pra cá. Vem pra cá. Para de chorar. Aê. Duas. Beleza. Agora é só sair daqui. Que vamos voar com o Funk. Nossa, já matei o coitado do rato com... Com tudo que ele tem direito, né? Desveio. Oh. Ainda matei o coitado. Ha. Ha. E aí? Toma. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Like a troll, cara. Ele pede pra ir pra aquele lado. Não é pra ir. Ai, deixa eu ver. Ah, já peguei. Então nem adianta tentar. Aí, mata. Kong. I complete this. Calma. Calma aí. É só pular. Iê. Boa. Ninguém percebeu ainda? Eu só quero sair daqui, caramba. Agora dá pra ir lá pro Funk. Pra ele poder me liberar, né? Eu quero ir embora. Quero. Isso. Obrigado, cara. Nice. Nice mesmo. Opa. Thanks. Lava lagoon. Lava lagoon. Eita. Agora a coisa vai ser tensa. Se quer nessa lava, você morre. Agora o negócio fica tensa. Uma hora isso daí volta. Isso. Nossa. Eu pensei que eu ia morrer. Bora pular ali. Bora pular ali. Isso. Pensei que eu ia morrer de novo. Não tem um tempo, sabe? Tem que ir o mais rápido possível. Isso. Agora vai rápido. É, Foquinha. É, Foquinha. Jogou. Boa. Ai. Não é aqui? É aqui? Ai, caramba. Vai voltar. Bora lá, pessoal. Bora lá, pessoal. Não pode morrer. Nós não podemos morrer. Like a desvio. Like a boss. Isso. É. Saldito. Ai, caramba. Maldito filho do mamãe. Haha. Tá muito bom esse jogo, cara. Já deixa aí. Deixa aí. Calma aí, Foquinha. Saco, meu. Para de ficar cantando aí. Saco, eu quero ir mais rápido possível. Tá percebendo isso, não? Isso. Era só isso que eu queria. Hihi. Foste embora. Vai, 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 vai. Isso. Isso, thanks. Não sei pra onde tem que ir. Vai pra lá. Eita. 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 Eita pela ação do caramba. Valeu. Valeu aí, Foquinha. Bora lá, bora lá. Eita. Não acredito. O bicho foi e caiu na água. Ih, aê. Boa. Mais uma. Pananá, naná, naná. Hum, hum. Boa, pessoal. Conseguimos mais uma fase. Olha a mesma fase. Warball. Bom, como todo mundo sabe, eu fiz meu save aí. Meu pequeno save. Porque, sabe, né? Ah, sabia que você ia. Caramba, você é mais rápido. Ah, o balãozinho. É tão legal controlar. Se eu lembrar como controla, né? Ah, morri. Eu não lembro como se controla ele. Que saco. Deixa eu lembrar como é que era. Deixa eu ver uma coisinha. Como é que era. Ah, é assim. Beleza. Nossa, like a... Caraca. Ih, pega impulso. Eu não sei por que eu tinha tanta dificuldade nessa fase. Eita, Deus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Sai dele. Ha, ha, ha. Vai daí. Oh, toma. Lembrei, ele é ruim pra caramba. Eita, matei o bicho. Vai, que bossa agora. Bora tentar, bora tentar, bora tentar. Ih, deixa eu recuperar, deixa eu recuperar. E agora vai. Calma, calma, calma. Deixa eu recuperar, deixa eu recuperar. Acho que era assim aqui, ó. Abaixa, abaixa. Abaixa, tenta, abaixa, tenta. Deixa eu... Pega um pouco de impulso e tenta pegar um pouco de impulso aqui. É assim mesmo que funciona. Acho que é o mesmo jeito aqui. Ah, não, não, não. Volta ali, volta ali. Ah, vai por cima mesmo. Isso, vai por cima mesmo, vai. É melhor, cara. Ih, caramba, e caramba, e caramba, e caramba. Calma, calma, calma. Calma, calma. Tentando estudar o que que eu vou fazer. Ha, ha. Assim mesmo. Vai lá. Vai lá. Você consegue. Você consegue. Ih, consegui. Ih, fácil demais, hein. Ah, momento triste. Perdi meu amiguinho. Eita. Metade. Oh, que felicidade. Opa, 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 opa. Ninguém me contou que ia ter isso. Aê, pessoal. Vamos conseguir, hein. Agora consegue, hein. Um, dois, três e... Lá vai. Ai, caramba. Oh, como assim? É apelação mesmo? Calma, 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 calma. Isso, aí deu certo, aí deu certo. Aff. Lá vai, lá vai. Bora, 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 bora. Vai conseguir, vai conseguir. Eita. Agora, agora que complica, ó. Calma. Ainda tem umas manhas desse jogo? Como assim, né? Ah. Sai. Sai. Caramba. Já ia morrendo. Meu, você viu que bicho doido? Bora aqui. Aproveita. Ah, morri bem agora. Caramba, meu. Sobrevivi tanto pra nada, né? Ah, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Ô, saco. Sabia que ia dar problema, meu. Tentar de novo. Nada impossível não seja mais impossível ainda, né? Né? Sobe, 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 sobe. Beleza. Desce, 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 desce. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Sobe um pouco. Agora vai. Bora lá. Lembro como é que faz? Lembro. Mira ali. Ah, já matei logo as duas de cima. Já é bom. Isso. Isso. Aí está. E vai embora. E, pessoal, esperem aí. Bom, pessoal. É... Eu fiz lá o meu pequeno save. Como vocês sabem. Vocês sabem por que agora, né? Vou tentar passar essa fase, pessoal. E já volto. Parte passada, pessoal. Eita, like a boss. Eita. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. Sobe, 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 sobe. Ufa. Essa foi... Essa foi tenso. Vixe, agora eu estou sozinho. Calma, 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 calma. Calma. Isso, eu consegui. Aff. Quer me ferrar mesmo? Meu, os caras querem me ferrar. Não é possível. Ah, eu faço malabalhas. E aí? Ih, calma, calma, calma. Aff. Já volto. Agora vai, pessoal. Passei lá daquela fase hiper mega super difícil. Ih. Aí está, pessoal. Uma vida ainda. Ah, ah, ah. Pum, pum, para, pam, pam, pam. Ah, já tem ali o senhorzinho. Ah, Kong College. Aí eu só gasto. Save game é free agora? Oh, que legal. Ah, entendi. É free de começo. Aí depois que você passar algumas fases. Ah, entendi. Certo. Agora deixa eu ir ali para baixo. E... Ixi, Skunkie's Shaft. What the hell is this? Eita, Deus. Morreu. Então é assim que se mata esse bicho. Ah, já vai começar essa brincadeirinha? Eita. Vem, vem, Dixie. Dixie. Não imagino o que está acontecendo aqui. Esse bicho do Caraca do Katami aí. Fica atacando coisas aí. É, o bicho do Caraca do Katami. Aí, aí fica o negócio... Fica sinistro para o lado dele aí. Agora você está sozinho. Aí. Aí. Uou! Uou! Like a boss! Calma. Matei. Matei. Isso. Ah, joguei errado. Hã? Eu nem sabia que tinha aquilo. Ah, voltei aqui embaixo. Não tem problema. Eu passo de novo. Hehehe. Agora vai. Ah, sem esses bichos fica muito mais fácil. Ai, quase... Não! Calma, 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 calma. Não, meu. Morri. Ô, droga. Droga, caramba. Agora vai. Vai se ferrar. Planta batata. Double kill. Suscept. Isso. Beleza. Certo. Ok. Ok. Ah, meu. Sozinha triste. Matei. Matei. Isso. Boa. Espera. Espera. Isso. Ha. Like a boss. Tem alguma coisa aqui? Tem lá em cima. Só que eu não tenho mais a Dixie. Eita. Ah, feio. Tinha tanto lugar pra jogar, eu joguei logo ali. Ah, também não precisa exagerar, né? Ô, Dixie. Cara. Sem apelação, né? Também. Nem mais. Huuu. Sai daqui, caramba. Chato. Êêêêêê. Tô voando. Eu acredito que eu posso voar. Eu acredito que o céu está voando. Eu acredito que o céu está voando. Eu acredito que o céu está voando. Ou o céu está voando. Eu não lembro. Eita. Calma, 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 calma. Deixa eu só voar. Isso. Vixi. Mas já é pela ação. Calma, calma, calma. Aff. Aff. Que droga, meu. Já morri. Que droga. Eu odeio. Eu odeio o mundo. Agora o negócio vai. Agora eu fiquei nervoso. Entendeu? Agora o negócio fica sinistro. Eu quero que você morra. Não pelo mal, assim. Sim, pelo bem, né? Não tem bem nisso. Voar, 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 subir, subir. E por onde eu for, voar até o céu cair. Vou mudar de cor. Maldito cara. Ai, que droga. Ai, que droga. Ai, viva lá a vida. Viva lá a vida. Então, pessoal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar no vídeo, clique no gostei. Se gostaram muito mesmo, favorita um vídeo que isso vai ajudar imensamente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Ah, e avaliem aí. Falando se o áudio está bom, se está razoável ou se está péssimo. Avaliem aí, por favor. Até a próxima. Fui.